Nós é vaqueiro O que nós gosta é cachaça e mulher Nós é vaqueiro, um negócio é vaquejada Derruba boi, custica a mulher Nós é vaqueiro, pode botar pé O que nós gosta é cachaça e mulher Tenho uma novinha que tá me olhando Com dedo na boca, só me provocando Tenho uma novinha que tá me olhando Com dedo na boca, só me provocando Desce aí novinha, desce aí novinha Desce bem gostoso e vai perdendo a linha Desce aí novinha, tope devagar E desse jeito a gente vai gamar Desce aí novinha, desce aí novinha Desce bem gostoso e vai perdendo a linha Desce aí novinha, tope devagar E desse jeito a gente vai gamar Nós é vaqueiro, um negócio é vaquejada Derruba boi, custica a mulher a Nós é vaqueiro, bota e bota pé O que nós gosta é a cachaça e a mulher Nós é vaqueiro, um negócio é vaquejada Derruba boi, custica a mulher a Nós é vaqueiro, bota e bota pé O que nós gosta é a cachaça e a mulher Tem uma novinha que tá me olhando Com o dedo na boca, só me tromotando Tem uma novinha que tá me olhando Com o dedo na boca, até se rebolando Desce aí novinha, desce aí novinha Desce bem gostoso e vai perder na linha Desce aí novinha, sobe devagar Que desse jeito a gente vai gamar Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, desce aí gostoso e vai perder na linha Desce aí novinha, sobe devagar Que desse jeito a gente vai gamar Desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, 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 desce aí no